Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu não vou colocar nenhum vídeo explicativo no YouTube, a gente vai lançar um vídeo sobre mídias biológicas, tá? É que esse aqui eu vou aproveitar para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, só para o lançamento de uma solução que a Brasil Piscis desenvolveu, que vai ajudar muito os produtores, tá? Principalmente produtores de camarão, a gente tem um problema, né? Quando a gente tem a pós-larva, ela é uma larva muito pequena, então ela acaba entrando pelo ralo, indo para o sistema de filtragem, ou o sistema de bioflocos indo para o descarte, indo para a decantação. Então o que a Brasil Piscis desenvolveu? A gente desenvolveu esse ralo, que na verdade é uma peça, tá? Ela é uma peça com malha super fina, para vocês terem noção, dá para criar micro alevino de lambari, dá para colocar as pós-larvas de camarão, Então, como que essa peça vai funcionar, tá? A gente... Nós desenvolvemos ela em várias malhas, né? A gente desenvolveu ela em vários tipos de malhas de inox, certo? Desde a malha que a gente chama de PL, tá? Desde as pós-larvas até os alevinos, parte de juvenil, parte de peixe gordo, camarão, então cada uma delas tem a sua referência. Então o que a gente vai fazer? Para quem não conhece, nós trabalhamos com os nossos ralos no estilo flange, tá? Essa flange aqui é de 75 milímetros, a gente tem ela até 110 milímetros, que é uma flange bem grande, tá? Então, você tem lá o seu tanque em lona, né? Você vai usar essa flange como ralo, certo? Vai estar no fundo do seu tanque. O bacana é que ela tem a borracha de vedação, então a chance de vazar é zero, certo? Tem algumas empresas, alguns clientes que trabalham com flange de inox, que eu já vi e já presenciei, infelizmente, vazar a flange, e você ter que desmontar o tanque inteiro para arrumar, e às vezes o seu tanque já está com peixe, já está com camarão, dá uma baita dor de cabeça. Assim ela não vaza, certo? E a gente sempre faz um copinho aqui, para esse ralo ficar bem no fundo do tanque, né? A gente tem o tanque chegando com declividade, né? Então ele chega com declividade, aqui a gente faz um copo para acumular sujeira aqui perto do ralo, certo? E para você poder fazer a despesca de fundo, no caso do camarão ou no caso do peixe. Então essa peça, o que ela vai servir? Você vai comprar um kit de 5 malhas, desde a malha de PL, malha para camarão, até alevino e tudo. Você vai receber 5 kitzinhos, certo? 5 peças dessa, onde você simplesmente vai colocar... Opa, perdão. Você vai colocar ela no seu ralo, certo? Para você que não quer ficar entrando no tanque para limpar, isso aqui ele vai entupir com o tempo. Você de fora do tanque pega uma vassoura, né? Coloca um cabo de bambu, um cabo mais longo. De fora do tanque você pega, passa ela na malha, certo? Vamos supor, ah, meu camarão já está com 20 dias, certo? Você vem, entra no tanque, infelizmente aí vai ter que entrar no tanque. Tira essa peça e entra com uma malha mais brossa. Por que eu vou trocar? Porque a malha mais brossa já não vai entupir mais tão fácil. E assim sucessivamente. Então, para você que tem peixe também, você trabalha com a malha de alevino, seu alevino passou lá de 20 dias, você troca a malha por uma malha mais brossa, até a malha de peixe gordo, que é uma malha onde seu peixe não passa, certo? Simples assim. Esse material todo em inox, tá? Todo inox, com as braçadeiras em inox e soldado, tá? Isso aqui é um material soldado. E outra aplicação legal para isso, por exemplo, ah, eu tenho cinco tipos de ralo. Esse ralo mais pequenininho, ah, usei ele 20 dias. Aí para ele não ficar parado, para quem tem o nosso sistema de recirculação, antes dele entrar na decantação, então vamos imaginar, você tem um cano entrando da decantação, indo para o tanque de decantação, né? Que é uma das nossas etapas de filtragem. Você pode pegar, aqui vai ter um bolsão, certo? Ou você coloca um capes, você não precisa colocar uma flange, que flange é caro, mas tem um capes que ele é liso, rosca, rosca interna. Ele vai funcionar como se fosse isso aqui, só que em vez de ter rosca externa, ele vai ter a rosca interna. Você pode colocar ele na entrada do seu decantador, para quê? Para ele segurar sujeira para você. Então vai ficar entrando a sujeira da recirculação, vai acumular a sujeira aqui, uma vez por dia você vem, tira essa malha, pega uma mangueirinha, bate uma mangueira nele, a sujeira vai sair, coloca de novo. Isso vai aumentar a longevidade aí, de limpeza do seu sistema de filtragem. Então bem simples. Esse inox aqui é para durar pelo menos 60 anos, então ele vai ter uma durabilidade bem alta. E a gente vai vender a peça inteira, tá gente? A gente vai vender essa peça completa, certo? Ou só uma linha de reposição. Então, ah Rafael, eu quero só a malha, eu vou me virar, eu que vou fazer essa peça. Tá bom, a gente vende só a malha, certo? Então é isso aí, gente, desculpa não ser um vídeo informativo, mas é assim que vai funcionar, ok? Obrigado, até mais.